Salve família, eu estou aqui com a galera da Moto Habilidade, instrutores aqui de cursos de pilotagem aqui para motos pesada. Vou fazer um percurso aqui com ele aqui de Apaixona, para vocês terem noção do jogo que Apache tem. Apesar de ser migdon, dá para a gente andar em um local apertado. O cara é um monstro, o cara é um monstro na do 1.200 lá. Vai vendo aí. O cara brinca aqui, a moto dele pesa 380 quilos. O que você soube para pegar o outro? Olha só. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal